Pessoal, essa é a nossa agência, esses são os caixas. Esses são os caixas, venham pra cá. Esse aqui é o nosso City Priority. Vem tranquilo. Esse aqui é o nosso City Gold Private Client, nossa máquina de café. Esse é o nosso City Gold Private Client. Olha, a mesa do consultor de investimentos, a mesa da feira, a mesa do Charles. Aqui tá a Pam, aqui tá a Paola. Marciana! Onde estamos, para onde vamos, Marci? Gente, que estranho, né? Vamos pra sala de reunião. A sala de reunião não tem mais nada. Nada, gente, virou tudo assim pequenininho. Vamos pro isolamento, então. Esse é o isolamento. Vamos ver a sala dos DSF. A sala dos DSF não mudou muito, porque já era grande, né? Não. Mas tá aí, ó. As pedrinhas saíam ainda. Acabou. Acabou. Nossa, nem aqui tem mais nada. Acabou, gente. Acabou, gente. Acabou, gente. Acabou. E aí